Música Bem-vindos à Vida dos Outros, uma produção da União das Misericórdias Portuguesas. As Misericórdias Portuguesas são conhecidas pelas ações de apoio às comunidades onde se inserem, mas também pelo valioso e vasto património cultural. No episódio de hoje, vamos dar a conhecer obras, tradições e características determinantes para a identidade das Misericórdias. Em 1498, há precisamente 520 anos, a rainha Dona Leonor, viúva de Dom João II e mulher muito devota e piedosa, fundou em Lisboa a Primeira Misericórdia Portuguesa. A Misericórdia nasceu como uma irmandade com a missão de providenciar tratamento e sustento a enfermos e inválidos, além de dar assistência aos postos recém-nascidos, abandonados pelos progenitores. O movimento de criação de Misericórdias um pouco por todo o país foi depois impulsionado pelo rei Dom Manuel I, que muito estimulou a propagação destas irmandades. Para a coroa portuguesa, as Misericórdias constituíram uma oportunidade e um recurso. Por um lado, permitiram ao rei atrair as pessoas mais influentes e mais capazes em muitas localidades, integrando-as num esforço do Estado medieval para organizar a assistência médica e social. Contudo, é consensual que a rápida expansão das Misericórdias portuguesas no século XVI se deveu essencialmente a razões de ordem espiritual e religiosa. As 14 obras de Misericórdia são um programa completo de comportamento piadoso, com fundamento na doutrina cristã, nomeadamente Evangelho de São Mateus e Epístolas de São Paulo. Podem ser vistas como penitência ou auxílio de santificação. As boas obras organizam a solidariedade humana, consoante as necessidades do corpo e do espírito. Dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, assistir aos enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos são as obras corporais representadas pelas sete pétalas de uma rosa. Dar bons conselhos, ensinar aos ignorantes, corrigir os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do próximo e rogar adeus por vivos e defuntos, são as obras espirituais representadas pelas sete pontas de uma estrela. Ao longo de mais de cinco séculos, as Misericórdias provaram que este programa é sempre atual. Enquanto instituições intemporais, as Misericórdias respondem às necessidades de cada tempo e de cada lugar, sempre com grande eficácia. Falar da identidade das Misericórdias é falar de uma das mais nobres expressões da espécie humana. Porquê? Porque corresponde à capacidade que os homens têm de se associarem uns com os outros para ajudar terceiros, para ajudar os outros. E isso é muito importante quando, por exemplo, comparado com outros movimentos, diferentes, igualmente nobres, mas diferentes, em que as pessoas se associam para se ajudarem a si próprias. Ajudar os outros é uma manifestação dos melhores valores da espécie humana. E, nesse sentido, as Misericórdias foram capazes de o fazer, congregando nas 14 obras de Misericórdia, essa expressão da sua capacidade de ajudar os outros. E isso tem atravessado os séculos, esses valores têm atravessado os séculos, desde que a Misericórdia de Florença nasceu em 1274 até aos nossos dias. De formas diferentes, porque as humanidades evoluem, mas sempre, sempre com base nesse princípio das obras de Misericórdia, que, em boa verdade, são ecuménicas, porque atravessam todas as culturas, todas as relações e todos os estados de alma das pessoas. Por isso é que nós podemos encontrar, podemos encontrar Misericórdias em Osaka, podemos encontrar Misericórdias em Goa, podemos encontrar Misericórdias em Macau, mas também podemos encontrar no Brasil, em Portugal, em Paris, ou onde quer que os homens tenham sentido a necessidade de se juntarem para associarem os outros. Apesar de ser vastíssimo o espólio de património móvel das Santas Casas, a arte contemporânea apresentava números residuais, consequência da gradual diminuição dos investimentos em arte, a partir do início do século XX. Foi neste contexto que a UMP e a cooperativa Árvore assinaram um protocolo, que era em retomar a produção secular, de produção artística e promover a arte contemporânea. A parceria entre a União das Misericórdias Portuguesas e a cooperativa Árvore veio colmatar uma gradual diminuição de investimentos das Santas Casas em arte contemporânea, que se fez sentir a partir do início do século XX. O protocolo, assinado pelas duas instituições, tem como objetivo retomar a tradição secular de produção artística e promover a arte contemporânea. As madricórdias, até ao princípio do século XX, investiram muito em arte. O entendimento, quer da madricórdias, quer da árvore, é que a cultura é um bem inestimável para o desenvolvimento social e económico de um país, e também, sob o ponto de vista até de divulgação artística, etc. Todos os anos já há um tema, e nós divulgamos isso perante os nossos artigos plásticos, convidamos, e as valem a interpretação contemporânea desses temas. Há alguns nomes que são fundamentais no nosso panorama artístico, o Armando Alves, o Mauro Bismarck. Aquilo que eu acho mais interessante neste projeto é exatamente esta obrigatoriedade da encomenda, que é qualquer coisa que os artistas, digamos, contemporâneos, não se dão bem. Como é que responde hoje a estas questões de encenação, de temas que nos são distantes? E acho que, nesse sentido, a ideia é muito curiosa, porque nos obriga a pensar nos nossos vícios. Nestes dois casos, as situações são um bocadinho diferentes uma da outra. Ali embaixo vemos aquilo que é uma chamada cadeira de Van Gogh. Portanto, é de um quadro do Van Gogh, uma singela cadeira de madeira e de palha, tendo por cima um toldo que estará suspenso, um bocadinho de uma maneira protetora, uma espécie de manto. Neste aqui, rogar pelos vivos e pelos defuntos é um bocadinho mais difícil. A minha ideia inicial foi exatamente pegar as mãos que, em posição de oração, numa pose das mãos, num posicionamento das mãos, numa disposição das mãos, que tem a ver com outras religiões, inclusivamente, desde o judaísmo até o islamismo, passando pela religião cristã. Neste momento, devemos ter já convidado e tem executado mais de 20 artistas durante a 2014 até agora. Fazer a história das Misericórdias é um desafio tão gigantesco quanto difícil de realizar em tempo útil. Prova disso mesmo é a obra Portugália Monumenta Misericordiarum, resultado de uma parceria entre a União das Misericórdias Portuguesas, a Comissão para as Comemorações dos 15 anos e o Centro de Estudos da História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. Esta obra surgiu de uma vontade das Misericórdias em geral e da comissão que então se constituiu para a celebração dos 500 anos da Fundação das Misericórdias em Portugal, de resgatar de algum modo a história das Misericórdias e contribuir para um melhor conhecimento dessa mesma história. Foi gizado um protocolo entre a Comissão para as Comemorações, a União das Misericórdias Portuguesas e o Centro de Estudos de História Religiosa, protocolo esse assinado em 2000, no sentido de, ao longo de 10 anos, se proceder a um levantamento sistemático de documentação relativa à vida e à obra das Misericórdias portuguesas e a sua edição crítica. Portanto, um grande projeto, Portugal e a Monumenta Misericordial. Este projeto, de algum modo, ajudou, desde logo, a criar alguma sensibilidade em relação a esse património e também a fazer uma primeira aproximação da sua inventariação, uma vez que uma das tarefas que foi realizada ao longo do projeto foi, precisamente, a da identificação dos grandes núcleos documentais que existem ainda em cerca de perto de 300 Misericórdias. Este projeto foi iniciado no ano de 2000. A nossa ideia foi, fundamentalmente, a de congregar um conjunto documental das Misericórdias e do seu legado, que foi importantíssimo para a vida de Portugal e, enfim, durante muito tempo, do seu império, uma vez que estas Misericórdias criaram uma rede que teve uma dimensão imperial que ia desde o Brasil a Macau. Confirmou-se a riqueza deste vastíssimo património. Percebeu-se a diversidade de âmbitos de ação das Misericórdias e também foi possível detectar as mudanças que, ao longo deste percurso, as Misericórdias tiveram. Hoje estão reunidos, em 11 volumes, perto de 3 mil documentos, desde documentos de enquadramento normativo e doutrinal do que foi a ação das Misericórdias, documentos produzidos pelas Misericórdias, dos mais variados tipos. O projeto não se circunscreveu à publicação de documentação. O volume décimo apresenta um conjunto variado de estudos que procuraram perspectivar e dar nova informação sobre uma série de matérias que ainda não estavam trabalhadas e lançaram também muitas perspectivas novas de áreas de investigação que é preciso continuar a perfilhar para se ter um quadro cada vez mais completo e complexo do que foi esta instituição que teve um peso tão grande na vida de Portugal e de muitos portugueses. A história só se fará se houver gente qualificada, se houver arquivos organizados e as instituições da sociedade em geral, como as Misericórdias, têm uma responsabilidade social, tal como as universidades, muito grande. Portanto, na convergência disto, há que encontrar os recursos, as metodologias para conseguir envolver novas gerações e formar novas gerações neste trabalho. Além do apoio social e de saúde que prestam e do património material de que são destentoras, as Misericórdias têm sido agentes fundamentais para a preservação das tradições ligadas às comunidades onde se enceram. Em Canha, há vários projetos nesse sentido. Cantares, danças tradicionais e receitas antigas são a base dos produtos que a Misericórdia produz com finalidade comercial. Farinha, açúcar, azeite e alecrim fresco. Eis os ingredientes que fazem as delícias de muitas das pessoas de Canha. Hoje, tudo isto vai servir de matéria-prima aos pequenos e grandes cozinheiros que estão para chegar. É uma iniciativa da Misericórdia de Canha para preservar a tradição local, transmitindo o conhecimento e os sabores de antigamente aos mais novos. Isto é uma localidade que está um bocado afastada de tudo. E como a população é muito pouca, e nós tentamos fazer, digamos, inovações para Canha não ser esquecido e para toda a gente perceber que a obra da Misericórdia e que a Misericórdia tem muitas atividades. O evento de hoje é sessão formativa em jeito de festa. A par dos bolinhos de alecrim, as crianças vão poder também ouvir e ver dançar o rancho folclórico de Canha. Pensado e criado pela Misericórdia há seis anos, o rancho preserva a música tradicional e mantém viva a memória dos antepassados. Fazemos permutas com outros grupos de folclore. Já corremos o país do norte a sul. Infelizmente, ainda não saímos do nosso país, mas trabalhamos para isso. Trabalhamos com a nossa Câmara Municipal, a Junta de Freguesia também, quando fazem eventos e que nos solicitam o nosso apoio, nós estamos sempre disponíveis para ajudar naquilo que eu preciso. Organizamos a nossa feira anual, que coincide com as comemorações do aniversário da Misericórdia, e organizamos também o nosso festival nesse fim de semana de agosto. Hoje viemos aqui tocar para crianças, para também ajudar a entender o que é que era a cultura dos nossos antepassados. Canha foi terra de lavradores e latifundiários e, noutros tempos, a vila viveu alguma prosperidade. Hoje é um lugar relativamente esquecido, mas que não desiste da sua identidade, nem que seja necessário resgatá-la ao pó dos séculos. E a Misericórdia tem tido um papel crucial nesta aposta. As receitas antigas são a base do que a instituição produz com finalidade comercial. A nossa Misericórdia não só tenta preservar estas tradições, como criar também, como se disse no início, a desertificação humana é muita e procuramos criar polos de emprego. Ao criarmos polos de emprego, criamos marcas. A nossa marca é a marca IA+, que é que esta marca comercializa doces, licores, fabrica com produtos da terra, o mais natural possível, biológico. Temos horta própria, onde produzimos alguns dos ingredientes que são utilizados depois na confecção dos doces. A marca IA+, chegou já a vários pontos de venda espalhados pelo país. A Misericórdia de Canha encontrou nos sabores do passado um canal de comunicação com o futuro da sua terra. As Misericórdias estão entre as principais entidades empregadoras do país. Contam com mais de 45 mil colaboradores diretos que asseguram os cuidados prestados aos utentes nas mais diversas áreas. O trabalho desenvolvido é determinante para as dinâmicas locais e a Misericórdia de Vinhoso é um exemplo disso. A entrada em funcionamento da Unidade de Cuidados Continuados, por exemplo, trouxe jovens profissionais para a terra, um movimento que deu no fogo a alguns serviços. As Misericórdias estão entre as principais entidades empregadoras de Portugal. Em todo o país, contam com mais de 45 mil trabalhadores diretos e asseguram os cuidados prestados aos utentes nas mais diversas áreas. Em Vinhoso, com a abertura do lar de terceira idade, a Misericórdia reforçou a sua atividade. Com isso, foram criadas uma série de novas valências. Só a Unidade de Cuidados Continuados criou 30 postos de trabalho. A Unidade veio permitir que as pessoas se fixassem e quase todos ou todos, à exceção de dois funcionários, residem cá. Alguns casaram, eram jovens, casaram, tiveram filhos. E isso contribuiu decisivamente para, num período recente, podermos abrir uma creche porque tornava-se necessário porque já não havia resposta para as crianças. E a Misericórdia, a par de outras iniciativas que têm havido, mas a Misericórdia foi a que teve mais impacto porque foi a que criou mais número de postos de trabalho novos e com a gente jovem. Nós temos, neste momento, à volta de 80 e poucos postos de trabalho. Muitos deles de casais jovens. Aqui, no próprio lar da terceira idade, criamos novas especialidades, nomeadamente na fisioterapia, aumentamos os serviços de enfermagem. E é tudo pessoal novo, não é? E em colaboração com as entidades locais, nomeadamente com a Câmara, temos feito algumas iniciativas que têm, de facto, contribuído também para melhorar as condições de vida aqui das pessoas e logo fixá-las um bocadinho mais possível. E acho que se tem que conseguir, de certo modo. Tentamos, quanto muito, manter sempre estável o quadro de funcionários, que é muito importante. Tentamos, a nível, por exemplo, do quadro de enfermagem, captar jovens para ser licenciados. Já temos aqui bastantes pessoas que se fixaram, já fizeram casa, construturam aqui as suas famílias. Temos fixado bastantes jovens e tentamos, por isso mesmo, manter a empregabilidade constante, renovar contratos, sempre que assim se justifica. E sim, temos tido uma boa resposta e conseguimos manter essas famílias aqui ligadas ao nosso Conselho, contribuir muito para a economia local. Tentamos fazer com que essas pessoas se mantenham satisfeitas e que tenham um bom desempenho também na nossa instituição. No Fundão, a Misericórdia tem uma academia de música e de dança com largos anos de existência. Com atuações em Portugal e no estrangeiro, a academia promove a terra e a misericórdia. Para além da sua atividade social e de saúde, a Santa Casa da Misericórdia do Fundão aposta o mais possível no estreitamento de laços com a comunidade. As duas facetas mais visíveis desse trabalho são a academia de música e dança e a quinta pedagógica. Em ambos os casos, o trabalho incide sobre os utentes e a comunidade em geral. De facto, a nível cultural e através de uma das nossas relências, a Academia de Música e Dança do Fundão, temos uma ligação muito próxima. Talvez até a ligação mais próxima e mais efetiva e mais frequente com a comunidade. Estamos aqui num espaço que é a quinta pedagógica do Fundão, que também é da Santa Casa, que é também um espaço de relação com a comunidade. É uma quinta pedagógica e tem esse aspecto pedagógico para as nossas valências e para as escolas do Conselho e de fora do Conselho e para outras instituições, mas também é um espaço de convívio, onde nós procuramos promover um conjunto de atividades e também atividades culturais. Os alunos da academia trabalham muito exatamente porque verificam que eles são úteis à comunidade, que dão prazer, que dão satisfação, à comunidade, com os seus espetáculos. Os alunos da academia trabalham muito com a comunidade, que dão satisfação, à comunidade, com os seus espetáculos. Os alunos da academia trabalham muito com os seus espetáculos. com a comunidade, com a comunidade, com os seus espetáculos. Depois já existe há algum tempo. Nós tentamos fazer o trabalho de reminiscências, acima de tudo, porque é assim que nós conseguimos depois transpor para a comunidade em geral, também através da música, as vivências que os nossos idosos tiveram. Portanto, as músicas são as tradicionais que nós cantamos e depois damos também voz à comunidade em geral. É uma maneira de comunicar. Para nós é um campo aberto e é por isso que nós gostamos muito, lidamos muito, convivemos. Também aqui neste espaço quinta pedagógica, há pessoas com vontade de interagir connosco e de participar na época das sepenteiras e de participar na época das colheitas. E nós gostamos de promover isso, porque nós queremos trazer a comunidade para dentro da instituição. Queremos que a comunidade perceba, efetivamente, qual é o valor da instituição para a própria comunidade. Porque só assim é que nós podemos ser uma instituição cada vez mais forte e cada vez mais entrosada com as pessoas da comunidade. Este foi mais um programa A Vida dos Outros, hoje dedicado a tudo que marca a identidade das Misericórdias portuguesas. Muito obrigada pela sua atenção. Siga-nos no Youtube e no Facebook e encontre-nos em www.omp.pt Estamos consigo. A Vida dos Outros é também a nossa vida. Tchau.